Boa tarde, pessoal. Peguei o trem em Berlim, na estação de Friedrichstraße, e estou indo para Potsdam. Potsdam é uma cidade nas proximidades de Berlim, uma cidade histórica, muito bonita. Nós vamos ver muitos monumentos, vamos ver muitas construções antigas, do tempo do Frederico II, o Grande Imperador. Uma viagem que vai durar mais ou menos uns 40, 50 minutos. Vai ser um bate-volta. A noite eu já estarei de volta à hospedagem. Aguardem com os nossos vídeos. Continuem por aí. Bom pessoal, cheguei aqui a Potsdam. Vocês me viram de máscara no trem, porque realmente aqui na Alemanha existe uma restrição ainda ao fato de você andar em um transporte público sem máscara. Você tem que colocar a máscara para andar no transporte público. E eu estou aqui em Potsdam e vamos conhecer esta cidade tão falada e tão recomendada aos turistas que vêm a Berlim. Ela fica muito próxima a Berlim e é uma cidade muito de construções bem antigas, construções conservadas. E existe uma história interessante envolvendo Frederico o Grande. Potsdam é uma cidade do leste da Alemanha, capital e cidade mais populosa do estado federal de Brandenburg. A leste faz fronteira com Berlim, formando a região metropolitana Berlim-Brandenburg. Encontra-se ao sudeste de Berlim, às margens do rio Havel, este rio que vocês estão vendo. Reparem o rio Havel. Também encontra-se em meio a uma região de florestas e lagos. É uma cidade independente, pois possui estatuto de distrito. Segundo historiadores, Potsdam já era colonizada na Idade de Bronze. O atual prefeito da cidade chama-se Jan Jacobs e sua população é de 152.966 pessoas. Potsdam também serviu de cenário várias vezes para algumas produções cinematográficas famosas. Por exemplo, o filme Metrópole foi feito na cidade de Potsdam. Bom pessoal, este aqui é o parlamento de Potsdam. Arquitetura. Vamos entrar e ver como é dentro do edifício do parlamento de Potsdam. Com seu conjunto arquitetônico, o palácio da cidade, que hoje abriga o parlamento de Brandenburg, era de uma importância nacional extrema. Com seus jardins, a sua arquitetura e o seu mobiliário, mostrou diferentes épocas de design, como o barroco, o rococó e o classicismo. Con os Céus de Honda para o barroco. Medic Cynthia locais é um jornalista que descobriam imig気 deemia enyt!" Mísima general realizou o estел do nosso construção da cidade de Poh GUI. Masastén a do paviment, a cidade de Pohhea e Mar зарadou 1850ã. Cheio deêtre de grandeira e com a 0.5 km lá. Visto de fora, o palácio de hoje é uma extensa reconstrução do edifício do palácio daquele mesmo, que fora destruído em 1945 e demolido na época da Alemanha Oriental. A reconstrução da fachada barroca só foi possível graças ao empenho de Ginter Yaur e graças a uma grande doação de 20 milhões de euros por parte de Hassel Plattner, fundador da SAPSE. Reparem toda a formosura em sua reconstrução. Vejam os detalhes mostrando-nos diferentes estilos de épocas diferentes. Repare bem. Verdadeira obra de arte a céu aberto. Aliás, Potsdam também pode ser considerada um verdadeiro museu a céu aberto. Esta é a igreja de São Nicolau, Nicolai Kirch. Ela foi construída entre 1830 e 1837, em estilo clássico, projetado por Karl Friedrich Schengel. A sua magistral cúpula, que eleva-se sobre os telhados da cidade, foi recoberta entre 1843 e 1850. Após a sua destruição, o final da Segunda Guerra Mundial e, em seguida, a sua reconstrução, ela está aberta diariamente, não somente para serviços regulares, mas para concertos também. Esta é a Altes Rathaus, antigo prédio da prefeitura de Potsdam. Com sua cúpula verde, coroada com uma estátua dourada, abriga hoje o Museu de Potsdam, que apresenta exposições de cultura e história da arte. Sua exposição, Potsdam, uma cidade faz história, conta-nos mais de mil anos da cidade. Esta é uma parte do centro histórico de Potsdam, ainda, com alguns prédios, algumas construções. E agora, nós estamos indo para a... para o Portão de Brandenburgo de Potsdam. Deem uma olhada no movimento. É um local bastante frequentado por turistas neste caminho, que nos leva a este Portão de Brandenburgo de Potsdam. Nós já vimos aqui em nosso canal o Portão de Brandenburgo, que fica em Berlim. Este também é um Portão de Brandenburgo, sendo que este é anterior ao seu homônimo mais famoso. Este de Potsdam foi feito antes daquele que hoje nós temos em Berlim, e que é bastante procurado e bastante visitado também. Vamos caminhando, progredindo, até chegarmos ao outro lado, e mostrarmos a parte frontal do Portão, ou seja, a entrada em Potsdam. Portão de Brandenburgo de Potsdam era fechada por um muro, e este era o seu portão, construído por Frederico Guilherme I, em 1712. Este é o antigo Palácio de Zanzussi. O Palácio de Zanzussi foi o abrigo de verão de Frederico, o Grande, Rei da Prússia, aqui em Potsdam. O Palácio de Zanzussi ostenta um estilo rococó. George Wenceslaus von Knobelsdorf, entre 1745 e 1747, foi o arquiteto encarregado de projetar o Palácio, e a sua construção ocorreu nestes anos citados, 1745 e 1747. Zanzussi supria uma necessidade de Frederico II, por uma residência privada, onde ele pudesse relaxar e afastar-se um pouco da pompa da corte de Berlim. Frederico influenciou tanto no estilo do desenho do Palácio, que este ficou conhecido como rococó Fredericiano. Ele também encarou o Palácio de uma forma tão pessoal, que chegou a afirmar que eram um lugar que pudesse morrer com ele. A partir do século XIX, Frederico Guilherme IV fixou resistência. A partir do século XIX, Frederico Guilherme IV fixou resistência no Palácio e contratou o arquiteto Ludwig Persius para ampliar e restaurar o Palácio. A partir do século XIX, Frederico Guilherme IV fixou resistência no Palácio e A cidade de Potsdam, com os seus palácios, foi um dos locais de residência favoritos da família imperial alemã, até a queda da dinastia Hohenzollern, em 1918. A cidade de Potsdam, com os seus palácios, foi um dos locais, a vista panorâmica do Jardim de Zanzusi resulta de uma decisão de Frederico o Grande em criar uma vinha de terraços na encosta sul da colina de Bornstedt. A área havia previamente sido arborizada, mas as árvores foram derrubadas durante o reinado de Frederico Guilherme I, para permitir a expansão da cidade de Potsdam. Não foi por coincidência que Frederico o Grande selecionou o estilo rococó para Zanzusi. O estilo leve, quase caprichoso, então em voga, ajustava exatamente os estilos alegres que ele exigia neste seu refúgio. Após a Segunda Guerra Mundial, Zanzusi tornou-se atração turística na Alemanha Oriental, sendo totalmente mantido com o devido respeito à importância histórica e aberto ao público. Após a reunificação da Alemanha, em 1990, o desejo final de Frederico II foi realizado. Ou seja, seus restos mortais regressaram ao seu amado palácio e foram enterrados em uma nova sepultura, com vistas para os jardins que ele mesmo criou. Zanzusi e seus jardins extensos foram decretados como patrimônio histórico da humanidade. em 1990, sob a proteção da Unesco. É impossível alguém visitar Potsdam e não visitar o palácio de Zanzusi. Seria o mesmo que ir a Roma e não visitar o Coliseu. E aí E aí E aí E aí Bom pessoal, tive a oportunidade de conhecer o palácio de Zamsusi, acertei a pronúncia agora, e esplendoroso, só isso que eu tenho a dizer, coisa linda, coisa linda mesmo. Não à toa, Friedrich de Agos, Frederico o Grande, gostava tanto de passar momentos aqui, isolado, afastado, da Berlim, da Grande Berlim, aqui em Potsdam. E este foi o meu bate-volta à cidade de Potsdam, durou três horas, nas quais eu pude contemplar belezas históricas que marcaram a história não apenas da Alemanha, mas da própria cidade de Potsdam. E o palácio de Zamsusi, patrimônio histórico da humanidade, certamente deslumbrará a todos que lá um dia estiverem.